A partir de agora, a República de Camarões vai contar com o mercado de genética produzida pela avicultura brasileira. Olha, é isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no AgroNoite Luiz Rua, que é diretor de mercados da ABPA. Luiz, seja bem-vindo aqui ao AgroNoite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. É um prazer falar com vocês. Como que o setor de produtor de genética avícola do Brasil recebeu essa notícia? Olha, nós comemoramos essa notícia. De fato, é mais um mercado aberto esse ano para os produtos do nosso setor. Na contagem geral, de janeiro até agora, já foram cinco mercados abertos para os produtos do nosso setor. E esse é o primeiro mercado aberto esse ano para material genético avícola. Camarões é um país que tem um potencial interessante. Eles geralmente se supriam de material genético da Europa, mas com a crise sanitária na Europa, com a questão da influência aviária que acomete vários países da Europa, efetivamente a gente teve essa oportunidade e ganhou essa confiança de Camarões, que aceitou os requisitos sanitários brasileiros. E a partir de agora a gente tem mais um mercado, é o 59º mercado para material genético avícola do Brasil. Luiz, fala para a gente o que representa na prática essa decisão para o setor. Olha, Daniela, é mais um mercado para o qual nós podemos exportar o material genético avícola e, dessa forma, contribuir também para a avicultura camaronesa. De maneira geral, o camarões, nesses últimos 15 anos, vem aumentando bastante o consumo de carne de frango. Hoje eles produzem ali algo em torno de 150 mil toneladas por ano. E o consumo per capita lá saiu de 2,5 quilos per capita há 15 anos atrás e hoje já está na casa dos 6 quilos per capita. Então, para o Brasil também é uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da avicultura de camarões. Luiz, a gente sabe que o Brasil é livre de enfermidades como a influência aviária. Como que a qualidade das nossas produções influenciou nesta decisão? Sem dúvida. O Brasil tem um controle muito reforçado em relação às questões das doenças animais. Então, a influência aviária, o Brasil é um país livre dela. Isso, efetivamente, permite com que nós acessamos mais mercados, tanto em carne de aves como, efetivamente, no caso do material genético de aves. A gente vê que ter um status sanitário e, por isso, nós cuidamos, trabalhamos, fazemos uma série de ações, tanto no escopo do setor privado como também no setor público, uma série de ações para que a gente possa manter esse status, que, de fato, é um diferencial para a nossa cadeia produtiva. Não à toa, hoje, o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo e tem agora desenvolvido cada vez mais as exportações de material genético avícola, que, nesse ano, já aumentaram 7,5%. É exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Como é que o mercado brasileiro, como exportador global da genética avícola, Luiz? Fala para a gente um pouquinho. O Brasil é um dos hubs, né? Obviamente, existem as casas genéticas que estão na Europa, historicamente, de onde começou também nos Estados Unidos, mas o Brasil, efetivamente, hoje, vem ganhando cada vez mais espaço porque, justamente, tem esse status sanitário, tem os controles, tem a qualidade necessária e, aí, muitos países vêm, efetivamente, em busca do nosso material genético. A gente, como eu comentei, hoje está exportando para quase 60 países. Isso é prova cabal da qualidade do nosso material genético avícola. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Agronoite. Parabéns por essa conquista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Fico sempre à disposição de vocês. Uma boa noite.